Música Tudo no seu nome, DJ Opa, opa, opa Ei, 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 ei Eu não sei o que falar, sei que eu vou rimar, derrubar Cara que para na frente, mas eu sei que eu vou gargalhar Porque você é o tipo de MC piada Que na hora da improvisada não sabe de nada Mas ó, você tem várias personalidades, vários nomes Cê tá entendendo qual que é da sessão colombiano Pochete de bode ou cridinho pode invocar os três Que os três vai para o chão Então pouco importa, fi, porque eu tenho papel Convoco colombiano que eu acabo com cartel Então, fi, sabe que aqui cê tá é de Miguel Pochete de bode que vai parar no meu pé Com meu pé de cabra que eu vou batendo Será que cê tá pegando? O que que eu tô fazendo? Eu tô te falando, de pouco em pouco eu tô te vencendo Você tá manguando, você não sabe nem o que eu tô executando Na puta técnica, enquanto cê olha Pode balançar, será que consegue aqui requebrar? Mas olha só, mano, na sua cara eu vou olhar Cê não é um quebra-mola, mas você eu vou quebrar Vou passar por cima, mano, sabe que eu faço isso Enquanto eu já tô mostrando o verso que eu gosto Vamos ver se você aguenta nesse racha É o Velotrol contra o Caminhão Monstro Eu tô tranquilo, tô rimando, eu tô é sossegado Já diz o ditado, se não sabe falar, então fica calado Tá ligado, mano? É o timbinha do calipto Cê quer ir no chão, eu te amato no jiu-jitsu Tá ligado, mano? Tá ligado? É só esparro ou quebra-mola E você é o assoalho do carro amassado, mano Você não aguenta, tá ligado, mano? Presta atenção e se orienta Eu represento, mano, várias personalidades Mas na verdade eu represento vários dessa cidade Eu sou só um e o meu nome não importa A tua cara assim é pra um, eu deixo torta Tá ligado? Falou do quartel, isso que cê diz Mas eu te falo, cuidado onde cê bota o nariz Tá ligado? Quer falar da Colômbia? Mas é que é Brasil, BH e dá minha cara cê não zomba É, orelha de pitbull Pedido, abre a boca, chuta o mó cheiro de pum Tá ligado, Dias? Tá ligado? Eu vou falar Representante, a única certeza que eu tenho é que BH não vai ganhar Crisinha respondeu, Crisinha mesmo bom Tem muito sangue, cara, assim que a gente gosta, né? Não deixava Dias Cê é até pela orde, mano, cê é sangue bom A diferença de Dias e pra geração é outra, tá ligado? Você não acompanha, vem na manha que você tá igual cara de moleque piranha Volta lá pro funk, mano, não tem nada contra mais Se você representa, mano, cê desaponta Quem que é isso, mano? Olha só, tá tudo bem Mas pra chegar nacional, você tem um obstáculo também Eu sou aquele pior que você enfrenta Bate de frente e não aguenta, então se orienta Por que que você não olha no olho do olho? Eu sou mal para você, igual esse cabinho é pra piolho Tá ligado, mano? Aqui a gente te afunda Pode crer, parceiro Hoje é domingo e não é segundo Você traz uma rima de terça Cê tá ligado, é desse jeito Única coisa que fofa é cara de preto Então olha para mim, irmão Você é um pendelho Diz que quem tá na sua frente te derruba Eu não sou espelho E se eu fosse sim Eu seria o seu reflexo Mas eu sou bem pior que isso, mano Um caso bem complexo Mano, você falou Só que cê falou demais Quero ver se pra ganhar de mim você é capaz Tô vendo que você não é um cara sagaz Quem ganha não é BH Quem ganha é Minas Gerais Eu represento todo o estado Não penso em um lugar Você tá vendo que eu faço um verso pleno Por isso que você não conseguiu chegar lá Eu penso grande e você pensa pequeno É isso, fi, você pode vir falando Só que você não tá percebendo que o erro já cometeu Realmente eu tô com cara de beça Você é o gladiador, você se fudeu Isso virou um coliseu Então é melhor você levantar o escudo Quero ver se você manja aqui do conteúdo Você representa Escuta o que que eu vou falar Geração precisou de dias pra começar Então olha só que represento os dias melhores Eu represento aqueles caras do passado Eu represento os caras do futuro Pra mostrar que quem tá vindo hoje Jamais será ultrapassado Multiplica Nu Nu Só força, hein Boa, boa, boa Boa satisfação, porra Caralho Militia Ai, ai, ai Tá ligado, mano, 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 mano é assim Você rima pra ganhar, eu rimo pra me divertir Tô me divertindo e você falou que tá representando Mas não eu e nem os meus manos, tá ligado? A representatividade é enorme E você não representa nem o colchão que cê dorme Tá ligado aí, parceiro, eu vou chegado, chegado Os seus dias já tá contado Nossa, mano, que verso decorado Sério, que você quer mandar E os meus dias tão contados Cala a boca, aliado, é melhor ficar calado Nem conheço meu colchão, eu tô sonhando acordado Então, ó, sabe que eu faço muito bem Você pode vir falando, tá mandando as decorada Crisinho, te respeitava desde a sua quebrada Mas antigamente eu cê não mandava decorada Eu não mando decorada, entende aí o meu chegado É melhor me respeitar pra continuar a ser respeitado Tá ligado aí, parceiro, mano, eu aqui no pelo Cê tá aí sonhando acordado vendo o pesadelo Não, eu não tô vendo nada disso Cê tá vendo que eu não tô falhando com o compromisso Mas olha só, aqui eu resolvo o B.O. Se é pesadelo, eu vou transformá-lo em um sonho melhor Se um sonho melhor, eu sou tipo um Fred Kruger Tá ligado aí, parceiro, enquanto você se confunde Até no faroímpa cê escolhe o que eu escolhi Tá ligado, cê nem sabe o que é melhor pra ti Não demorou, Fred Kruger, escuta a verdade Eu quero você no filme, eu quero minha realidade Volta pra telinha que eu vivo a realidade Que eu tô pregando muito mais a igualdade Eu acho que sua realidade não é a mesma que a minha Eu vejo isso, mano, pelos passos que você caminha Tá ligado, mano? Eu vou te explanar Eu sei de tudo, só pelo presidente que cê escolheu pra votar Eu nem votei, então deixa de ser retardado Eu não tinha idade, então eu não fui lá Mas olha só, sabe por que cê tá vendo os meus passos? Porque na sua frente sabe que eu já tô lá Que que é isso, mano? Que que pegou? Eu tinha sinalizado que cê não olhou Então, a batalha acabou E aí galera, voltamos e pela galera aí de casa Deu aqui, ó, a nossa esquerda, o nosso representante nacional, Dias E agora na resposta dos jogados pra ver se empata ou se passa Em 3, 2, 1 Dias na próxima fase, gente Deu aqui, ó, a nossa esquerda, o nosso representante nacional, Dias